Na manhã de quinta-feira, 7 de fevereiro, os vereadores Maurício Batalha e Pedro Figueiredo estiveram visitando as unidades de saúde dos bairros Santa Catarina e Vila Marisa. A unidade do bairro Santa Catarina acolhe a demanda de nove bairros próximos. Em média, são atendidas diariamente 300 pessoas, que são divididas por áreas 1, 2 e 3, e contam com uma enfermeira responsável e um médico. A área 2 está sem médico desde dezembro, contando apenas com o atendimento da enfermeira responsável. Ouvimos os moradores sobre o atendimento e as demandas daquela região. Antes eu gostava, porque a gente vinha, consultava e já era atendido. Agora a gente tem que vir para pegar ficha, depois tem que voltar outro dia, que eles marcam, daí para vir para consultar. Isso eu não gosto. Sou bem atendida, não tenho o que reclamar. A terceira vez que eu venho aqui sempre sou bem atendida, não posso me queixar do atendimento deles aqui, sempre dão uma atenção bem para a gente, e saíram os exames bem rápido, e hoje estou voltando novamente aqui, e fico agradecida porque estou bem atendida aqui no município. Melhorou bastante, pode dizer que melhorou bastante. Na época, muito tempo, não existia, tinha que posar lá para poder pegar um... Hoje está mais fácil, mas mesmo assim ainda tem muita coisa, deixa a desejar, tem que melhorar mais. Mas agora sobre os vereadores, está assim, melhor, quanto mais eles irem, melhor. O atendimento, verificando se os pacientes aqui, cidadãos que têm sido atendidos, como que se encontra o atendimento, se os médicos, né, Algumas unidades de saúde a gente sabe que estão sem os profissionais médicos, se essa unidade está ou não está com o médico. Estamos aqui aguardando a abertura da unidade às oito horas da manhã, e ver realmente como que a população está sentindo atendimento, como que a população está sendo atendida, se está a contento ou não está contento, para a gente poder, né, cumprir uma das funções que o vereador tem, que é o acompanhamento da saúde, da educação e várias outras, uma forma de fiscalizar, assim, a saúde do município. Verificar o que pode ser corrigido, o que a população está solicitando de alteração, e a gente levar as autoridades, levar o prefeito, levar a secretaria, diante de um bom diálogo, uma boa conversa, para que se atenda os anseios da comunidade. Nós estamos fazendo uma visita também com o meu amigo vereador Maurício Batalha, nós estamos fazendo as visitas, ouvindo a comunidade na região, como eu represento essa região aqui na unidade do bairro Santa Catarina, Santa Clara, Novo Milênio, São Luís, Centenário, Araucária, Cruz de Malta, então, várias regiões a gente está representando a população aqui. Eu sou da região, então nós estamos ouvindo a comunidade, os pacientes estão comunicando, se está bom o atendimento ou não está, e o papel do vereador é atender a comunidade. Nós vamos também nas outras unidades de saúde fazer uma visita, ouvir a comunidade para levar ao poder legislativo, o povo ver o papel do vereador é trabalhar pela comunidade. A unidade do bairro Vila Marisa acolhe a demanda de mais três bairros e diariamente são atendidos no posto aproximadamente 100 pessoas. No momento, a unidade está sem médico para prestar o atendimento à comunidade. Os moradores do bairro Vila Marisa fizeram algumas reivindicações aos vereadores sobre a atual situação da unidade de saúde. É a comunidade toda para ampliar o postinho. Então, dizem que já tem o terreno e já tem verbas. Então, nós pedimos para que se agilizem e construam esse postinho. Tivemos promessas de que seria uma triagem com enfermeira e atendimento com uma médica, que seria 40 horas dentro de uma unidade de saúde. A gente não tem isso. A gente chega à tarde no posto de saúde e raro a gente encontra a doutora Juliana atendendo. É raro. Sempre está em visita domiciliar, visita domiciliar. E não supriu a necessidade das nossas comunidades, porque são quatro comunidades que atendem o posto de saúde do Vila Marisa. É Jardim do Panorâmico, Bates, Chapada e Vila Marisa. E nenhuma das quatro comunidades está contente com esse atendimento. A gente queria um outro médico. A gente verificou aqui que no final do ano passado houve um problema aqui entre a equipe técnica e a comunidade. Nos propusemos aqui, eu e o vereador Pedro, a ouvir a comunidade. Tentar intermediar e fazer com que esse conflito cesse. Ver a demanda, a necessidade que a comunidade tem, que é o primordial. Como servidor público, serviços públicos, ele tem que atender a demanda do que o povo precisa. Com soluções, com ideias, para que volte a normal e a população esteja o seu atendimento aqui adequado, o seu atendimento conforme preconizam as diretrizes do SUS. Eu e o vereador Maurício, conhecemos com a comunidade aqui. Semana que vem nós vamos ter uma reunião, conversar se for possível com a secretária. Se for preciso, vamos convidar com a secretária. Vamos levar lá na casa legislativa, conversar com ela para melhorar para a população. Se for preciso, vamos levar aqui.